Oi, oi pessoal! Tô trazendo esse vídeo pra vocês e tô narrando porque eu quero contar um pouco da minha história. Então acompanha aí esse vlog. E enquanto isso eu vou mostrando a faxinazinha que eu fiz aqui em casa, né? Que tava uma baguncinha, modéstia à parte. Mas então, vamos lá, gente. Bom, já me apresentei, né? Falei que meu nome era Marcela Gama, tenho 34 anos. Moro com meus dois filhos, o meu esposo, o Michael, e o meu cachorrinho, o Apolo, e a Nina, minha gatinha. Bom, gente, esse apartamento que vocês veem eu gravando o vlog é um apartamento dado pelo governo. Do Minha Casa Minha Vida, daquele programa Minha Casa Minha Vida. E desde então que eu ganhei esse apartamento, eu venho me deparando com algumas coisas, sabe? Tipo, ah, eu quero mudar aqui, quero mudar ali, e é isso. Aí eu venho gravando alguns vlogs de construção, de reforma, e é isso. Mas eu vou te contar, viu, gente? Não é fácil. Não é fácil porque dinheiro não nasce em árvores, né? Mas graças a Deus, ele me ajudou até aqui, e eu tô conseguindo realizar os meus sonhos aos poucos, né? Mas eu quero que vocês saibam, gente, que eu sou uma pessoa, assim, sabe? Muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa, gente. Vocês não têm noção do quanto eu sou ansiosa. Aí eu tô construindo o meu quintal, tô construindo a minha dispensa, tô construindo... Vou construir também a frente da casa. E tudo isso gera um custo, né? E um tempinho, porque a gente não tem dinheiro, assim, pra chegar e fazer tudo de uma vez, né? Aí isso tudo me dá gatilho pra ter ansiedade, gente. Aí o único escape que eu tenho pra evitar de tá tomando tanta medicação, assim, eu vou lá e vou gravar, né? Gravar rotina, gravar vlogs, principalmente de faxina, né, gente? Isso me parece muito. E outra coisa também que tá ocupando muito a minha mente é a parte dos exercícios. Sim, gente, eu também treino em casa. Aí vocês me perguntam, mas por que que ela tem que manter a mente dela ocupada? Mas por que que ela tem que treinar em casa? Tudo em casa. Gente, eu vou explicar agora. Eu sou mãe de duas crianças autistas. E o meu filho mais novo, ele tem um grau de autismo mais grave. Além do autismo, ele tem TDAH. Então daí vocês tiram, né? Eu não trabalho, eu não saio muito de casa, porque eu passo o tempo todo cuidando deles. Eles estudam. O mais velho estudam de manhã e o mais novo à tarde. Então eu tenho esse tempo, né, pra poder me organizar, fazer minhas coisas, gravar meus vlogs, né? E por aí vai. E acreditem, eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho hoje, entendeu? Porque, tipo, ah, tem gente que gosta de sair todo final de semana, gosta de curtir, gosta de estar em festas, né? Eu só sou diferente, gente. Eu já tive o meu tempo, já passou o meu tempo. Eu já cheguei a curtir muito. Eu cheguei a curtir tanto de sair de manhã e chegar no outro dia, entendeu? Eu saí a noite e chegar no outro dia também, toda suja, cheirando a cachaça. Ah, já curti muito, gente. Já curti, curti muito mesmo. Forró, show, sabe? Balada, tudo isso, já curti. Eu também não tô falando assim que, ah, eu não gosto. Não, de vez em quando ali com meu marido eu vou numa socialzinha assim, sabe? Num barzinho mais tranquilo, mais, né? Por mais social que seja, eu acho perigoso, né? Eu tenho um problema assim em mim que eu ainda não consegui me livrar, que é a síndrome do pânico. Eu tenho medo, aquele dia se quiser, eu tenho medo de sair de casa. Eu não gosto de ficar só na rua, andar sozinha na rua. Eu desenvolvi isso depois que eu me separei, né? Porque eu passei por um relacionamento abusivo e onde a pessoa sempre ficava me ameaçando, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu tenho medo, por mais longe que a pessoa more, eu desenvolvi isso. E eu não consigo, sabe? Me livrar disso. Mas enfim, então quando eu estou assim em lugares públicos, muita gente, eu não me sinto muito bem, sabe, gente? Eu não me sinto muito bem, eu me sinto desconfortável, sabe? Então eu procuro lugares assim que eu me sinta melhor, lugares mais tranquilos, com pouca iluminação, barulhos, né? Razoável, poucas pessoas. E assim a gente vai vivendo a vida, né? Eu prefiro mais, tipo, preparar um almoço, fazer uma coisa assim mais família, mais em casa, né? Ou então visitar alguém assim que seja um pouco mais próximo. Eu também não sou muito próxima de ninguém. Eu sou uma pessoa muito afastada da minha família. É assim, cada um na sua, né? Eu fico na minha, a pessoa na dela e é assim que vai. Pronto, é assim. Quando eu quero ver minha mãe, ela vem aqui em casa, ou eu ia na casa dela, a minha irmã também, que é a que mora mais próxima de mim. E é assim, gente. Não é sempre, mas às vezes eu recebo aqui algumas visitas, né? Meu irmão, minha mãe, minha irmã, a minha cunhada vem muito aqui em casa também. E é assim, eu não vou dizer assim que eu sou afastada por conta dos meus filhos, não. Mas por uma parte é, porque tem pessoas que não entendem, né? Não entendem a patologia, não entendem. Aí fala que é frescura, porque Gabriel, por exemplo, da crise, ele chora. Ele chora o tempo todo, ele aperreia, ele quer uma coisa, ele quer outra. Ele não entende o não, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas ficam meio com receio, né? Aí eu evito estar nas casas das pessoas com ele, entendeu? Por conta dessas coisinhas assim, sabe? Pra evitar, tanto pra mim como pra ele. Mas depois que Gabriel começou a fazer uns acompanhamentos, né? Com a psicóloga, com a médica, né? Começou a tomar medicaçãozinha dele. Ele tá bem mais tranquilo, né? Tanto na escola, como na vida normalzinha dele, sabe? Ele tá mais tranquilo, né? Ele brinca. Às vezes, ele perde a paciência, porque já é dele mesmo, né? Mas é assim, gente. Agora, vocês prestem atenção nesses dois pimentinhas que eu tenho em casa. A Nina e o Apolo é o dia todo nesse chamego, menino. Como é que pode? E a Nina, ela é uma gata astuta. Ela espera pra atacar. Olha aí, repare o que tá acontecendo aqui. Mulher, eu tenho até uma noçãozinha que a gente não pode, né? Abrir o coração real aqui. Porque se eu abrir meu coração aqui, eu vou chorar. Agora, eu quero que vocês vejam como está a situação da minha sala. Tá sim. Tá vendo? Porque teve um aniversário ontem da filha da minha vizinha. E o meu filho acabou comendo tudo que ganhou de doce, polca, isso aí, né? E a baguncinha que tava lá no quarto, que eu coloquei pra cá também, que é pra eu poder ter um espaço lá, né? Aí eu não sei o que eu vou fazer, gente. Aqui tá uma baguncinha, porque vocês não tem noção. Ó, eu vou virar vocês pro outro ângulo, pra vocês verem melhor. Ó, peraí, deixa eu colocar vocês aqui. Ó, esse ângulo aqui. Ó, olha que bagunça. E eu vou ter que arrumar tudo isso. Eu tô gravando, eu comecei a gravar desde 1h30. Desculpa o barulho, desculpa o barulho, desculpa o barulho, gente. Eu moro bem perto da pista, então vocês vão ter que relevar isso aí, tá? É, deixa eu falar, eu comecei essa faxina aqui 1h30 da tarde, porque eu coloquei Gabriel na escola, né? E aproveitar pra fazer a faxina aqui. Eu vou colocar vocês no time lá, pra mim limpar essa sala, depois eu vou lá pra cozinha, né? Fiz direitinho. Eu vou colocar no time lá, porque eu tenho certeza que eu vou demorar mais aqui na sala do que eu demorei lá no quarto. Então, é assim, minha filha, porque vai, pra mim, até melhor, né? Vou colocar vocês no time lá, mas é mais rápido. Eu vou colocar vocês no time lá. 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 Eu já não almocei hoje, né? Eu já não almocei hoje, então eu tenho que comer alguma coisa. Então, eu vou fazer um... uma vitamina que eu tomo, que eu uso isso aqui, ó. E como eu tô malhando, né? Aí eu tomo esse hipercalórico aqui, ó. É esse daqui que eu tô tomando, o hipercalórico. Ele é da Integral Média, 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 ele é muito bom. E ele é sabor chocolate. E o bom nele é que já veio whey e creatina. E eu ainda tomo creatina também, viu? Aqui, ó. Eu tomo creatina e também tomo esse bichinho aqui, esse C4 aqui, que ele é um pré-treino, né? Aí eu vou fazer a vitamina, aí eu boto banana e leite. Eu não tomo ele puro, não. Tem gente que só pega ele, coloca no negocinho com água, mexe, buf, toma. Eu não faço isso, gente. Eu acho muito jovem, que não tem. Eu não gosto. Aí eu vou fazer com a banana aqui, ó. Congelada, que eu congelo a banana porque conserva por mais tempo, né? Aí eu vou fazer com ela, vai lá. Ai, gente. Tem macaxeiro aqui. Será que eu faço jango? Passa macaxeiro. Aí, não sei, daqui a volta descida, o que eu tô fazendo? Vamos lá. Vou colocar aqui. Minha bateria reserva da câmera acabou de ser carregada todas as duas. E essa que tá gravada, tá descarregando, já. Vai, menina. A cola chega, já. Olha, vem, menina. Ele continua, não. Tem congelada ainda. Aí, pode. Aí, eu já acho. E aí, eu já acho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL